O boi, a foto! Vamos lá, chega de beleza! Vamos comer capim! O boi te empurra o dono pra frente! Vamos falar o que está de trás. O que acha esse pervertido? Não sou. Vai, Elenia! Pedala! Fica sentado no sofá, vendo TV, pô! Vamos! Erraram! Estou fazendo! Estou fazendo! Estou fazendo! O que está fazendo? Uh! Ah! 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 Pavão! Pavão me errando! Olha a ferradura! Sem furo! Pena! Vou pegar! Tenta ferradura! O dia o moço falou assim, mas ela tem uma ferradura aqui! Já tem! Já tem! É sério! Ela falou lá, Elenia! Mas ela tem uma ferradura que não vai pegar! Também! Eu não aguento mais! Três ferraduras do boco! Deleição! Olha, Ju, já dá para instalar aqui! Meu velho! Ela chorou demais! Ai, ai! Está cheio de goiaba! O que é essa boca? Não! Está bom! Espera uma para mim que as minhas costas estão cheirando! Está calor, né? O que é essa? É! 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 Pelo barulho da praia! Está aqui em casa em 20 hoje! Já está fora! É! Pelo barulho da praia! É! É! Então, ae... Obrigado.